Fala então pessoal aqui em falar com vocês é o canal da Águia e vamos continuar nosso querido detonado de Celeste E tem um carinha com o acampamento ali em cima Beleza, vamo ali Pera aí Aí Olá carinha, como é que você vai? O que diabos é kumi? Legal Ok Adios amigo Tá, o que que é pra fazer agora? Tem algo pra cá? Não Ok, vamos para a direita agora Tá Outra ligação? É Alô Oi mãe Ataque de pânico Eita Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Ok, a mãe dela ligou pra ela, o namorado dela ligou pra ela Ok Nossa, que da hora essa imagem Eu sei que eu tô falando meio atrasado, mas eu queria completar a minha frase E... ok Ahn... próximo mundo agora? É o próximo mundo Dale Orgulhe-se de sua contagem de mortes Morrendo e aprendendo É isso aí Ok, vamo lá Mas o que que diabos é isso? Hum? Ok Começando a ficar bom nesse jogo, pessoal Tá, pra pegar aquele moranguinho ali também, né Hum... O que? Tava 2 minutos mais cerca Pausar aqui rapidinho Fala então, pessoal Eu resolvi continuar agora a gravação Porque... Enfim, a minha mãe chegou aqui em casa Eu tive que parar pra falar um pouco com ela Enfim, vamo continuar aqui Hum... O que eu vou fazer aqui exatamente? Pera aí Tá, sobe aqui Hum... ok Ops Pera aí Tá Eu subo aqui Ai Tá, isso aqui é bem fácil Eu sou só sendo burro Pera aí Pronto Pronto Beleza, mais diálogos Vamo lá Ah, um fantasma Ah, um fantasma Dois hóspedes e um dia É, isso não é um número muito bom É, isso aí Não, 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 não. Ok, ela não quer ficar Ah, ele que cria essas coisas aí Ok, o que é isso aqui? Parece ser um nível de hóspede muito velho Ok Ok Nunca vamos esquecer de nossa estadia aqui Nunca me senti tão em paz, obrigado Ok, tá O maluquinho podia ter desligado isso aqui pra mim, né? Já que ele consegue eliminar essas almas escuras aqui Ok, calma aí Eu sei como pega aquele morango Droga Ah, calma aí Não! Ah, meu Deus, pera aí Tá, eu já tô trolando Pula aqui Espera, pula aqui Espera, pula aqui Ah, ela se abaixa, eu tinha esquecido esse detalhe Ah, quer saber, dane esse morango Ninguém precisa desse morango Eu tô dando muito misclick Ah Tá, pera aí Pula aqui O pior é que eu nem vi que eu tinha ficado na ponta Pula aqui Tá Não Aí Tá Vamos lá Ok Ué Ok Ok, a chefe tá ali Ah, eu não vi aqueles inimigos ali Ok Ok, vamos descer Hum Tá bom Eu não posso tocar nisso aqui, né? Posso Beleza Ué Ah Tá, entendi o que acontece Beleza Por favor, me acompanhem, senhor e tamada Nini O elevador fica no fim do corredor O hotel está bem acabadinho Está mesmo aberto? Claro que estamos abertos O hotel Resort Celestial nunca fecharia durante a outra temporada Ok Vai carregar minha bagagem Eu não sou uma hóspede, meu filho Eu só quero vazar daqui E o cara sumiu de novo e me deixou com essas almas Aff Tá, pera aí Tá, sobe aqui Pô, não é pra fazer o que eu penso que é pra fazer, né? É, é isso mesmo Tá Não Ah, meu Deus Ah, tá A gente tem como é que faz Pera aí Beleza Hum Eu entendo o que é pra fazer Não Ah Ah, meu Deus Pera aí Ah Calma aí Ah, meu Deus Aí, consegui finalmente Aí Consegui Ah, meu Deus Consegui morrer Calma aí Nice Beleza Foi bem fácil Tá Calma aí É pra cá Tá Pera aí Pula aqui Dá o dash Aí pula aqui Dá o dash Pula aqui Dá o dash Tá Beleza Beleza Aí, vamos lá Tá, calma aí Ah, tá Beleza Não Ah, tá Tá Tá, eu entendo o que é pra fazer Só tô fazendo errado Agora cai aqui Dá um dash Beleza Beleza Ah Tá 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 pra cá Aí, dash Aí, outro dash Beleza Pega a chave Vazei Tá Isso aqui não é tão difícil Tá, peraí Eu tenho que ir aqui Ah Calma aí Pessoal Nossa, eu tô morrendo das maneiras mais idiotas possíveis Ah, isso recupera minha estamina também Interessante Tá, calma aí Isso aqui é bem fácil Eu só tô trolando Beleza Beleza, consegui Ahn Tá Eu imploro Siga no meu ritmo Eu estou gerenciando um estabelecimento de classe aqui Não tenho tempo para ficar esperando hóspedes enrolados Você realmente não precisa me esperar Só estou procurando um jeito e passar por aqui Claro sim Minhas sinceras desculpas Passei do limite Ok, então Cara, a dublagem desse jogo A dublagem entre aspas, né A tradução desse jogo é muito divertida Isso aqui são os quartos Caraca, mas eu não entendi boliunfas do que é para fazer E aí, meu cara O que tu quer falar comigo? Ok Fascinou, né Ahnão, pra quê? Ok Nosso ramo hoteleiro Nossa paixão É perfeiçoar a delicada arte da espiritualidade Ok Ok, vamos ajudar ele com o hotel Ónão, tá Beleza Não, não, não Quase cair Tá, isso aqui é bem fácil Só não trolar Aí, nice Ahn Ops, não tem como voltar Tá, o que eu ganho vindo pra cá? Tá Nossa, eu trolei demais ali Eu sem querer apertei pra setinha pra frente Aí ela deu um dash todo torto Tá, calma aí Sobe aqui Aí desce aqui Aí sobe aqui Desce aqui Mais Que Ah, jogo Aí Nossa, manjei agora, hein Ahn 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 Hum Ahn Ih Ahn Ok Tá, eu entendi o que é pra fazer Demorou, mas entendi Aí Não, quase Eu joguei bem, mas Acabei trocando no final Aí Ok Tá, eu tenho que vir aqui Pular Vira aqui de novo Ué Ah Tá, tá, tá Entendi Entendi, beleza Tem que pular ali no cantinho Tá Quase Quase Ah Tá Tem que ser um pouquinho mais rápido pra estamina dela não acabar Nice Aí, vamo lá O que é pra fazer aqui exatamente? Ok, o lugar tá limpo, vamo lá Beleza Ah, ela pode passar pela cachoeira, beleza Ah, ela nada Ah, que massa Atenção funcionários É meio triste Dever informá-las De que o Hotel Resort Celestial Fichará por tempo indeterminado Depois dessa temporada Devido às circunstâncias Que fogem ao meu controle Foi uma honra ter trabalhado Ao lado de vocês De forma Incansável Garantindo Que nossos hóspedes Tivessem a experiência Mais agradável E memorável Possível Escreva este aviso Com coração pesado Este hotel se tornou Minha casa Seus funcionários Os hóspedes Minha família Vou sentir muitas saudades Senhor Oshiro Ele tá morto ali Ah, ele tá É o corpo dele aqui Não Tá, pera Eu acho que eu entendi errado Nossa, eu descobri esse lugar Sem querer Hã? Mô, o que que é isso? Oi? Nossa, que da hora O que que é isso, gente? Pera aí Tá, eu posso pular Ah, tem dash Ah, não Pera Tá, bem fácil Não Não se pendura na parede Aparentemente Pera aí É, não se pendura Ela só Meio que se arrasta Hum E agora? Jogo Ah, ela pode te dar um pulo de Mega Man Beleza Ela é meio que o Mega Man aqui Tá Beleza Tá E agora? Aqui Aqui Nice Ok Hum Tá, calma aí Ahn Tá, eu tenho o pulo do Mega Man É por aqui? Não Tá, o que que é pra fazer exatamente? Tá, calma aí Hum Não Ahn Não acredito que eu fiz isso Tá, calma aí É isso aqui É isso aqui Não, pera Aí Isso aqui, né Nice Nossa Barulão Isso aqui me lembra muito Five Nights at Friday Hum Nani Ah Tá Beleza Um Nani Opa Tá Calma aí Tá, calma aí Jogo Ah 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 meu Deus Tá, calma aí Eu tenho que pular aqui Beleza Beleza Tá O que que é pra fazer? Ah Não, não é isso O que que é pra fazer agora? Pior que eu não faço a menor ideia Ah, um jogo Ah meu Deus Ah Ah Não consigo pular ali Tá, beleza Nice Tá Ah não Tá Ah meu Deus É a parte fácil Eu tô morrendo que nem um idiota Tá E morri de novo que nem um idiota Meu Deus Não tem como desistir isso aqui não Tá Chega 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 disso Ok Eu gostei disso aqui Mas Tá bom por hoje Ok Bora falar de novo com ele Ainda nem comecei a limpar E já sinto uma leveza no espírito renovada Esse é o poder do pensamento positivo Ah, na verdade Eu arrumei um pouco de bagunça pro senhor Ah sim, obrigado senhor Tambardelini Mas por favor, relaxe e deixe os funcionários do hotel cuidarem disso Hóspedes não querem gastar o tempo deles fazendo faxina O senhor está bem? Sim, claro Este é o melhor hotel que você já visitou Você vai ver Como é que eu deixei meus problemas se amontoarem assim? Ok Por que que ele abriu aqui exatamente? Mesma coisa de antes Tá Ok, aqui por baixo né Ok Nossa, o timing daquilo é bem excitador Mas eu consegui Hum Ai meu Deus Tá, calma aí Trolei Ah, quase Uhum Beleza Beleza Tá, esse aqui Beleza Tranquilo Vamos subir aqui Esquece aquele morango Beleza Arrumei um pouco mais pra ele aqui Será que aquele senhor está por aqui agora? Não Cadê você, Ushiro? Cadê você? Está bem melhor assim Pode me mostrar uma saída agora? Mas senhor Tamalini Você nem aproveitou a variedade de luxos que nosso hotel oferece Podemos falar mais quando eu tiver terminada a limpeza Estou muito ocupado Ok Ah meu Deus O que é esse cara está fazendo aqui? Ih, como é que esse cara chegou aqui? Ué Desculpa ter sido tão antissocial aquela hora Eu estava com muita coisa na cabeça Você falou do senhor Ushiro? Eu realmente acho que ele precisa de uma ajuda Você acha? Ele é um velho bizarro sem noção Aposta que ele está arrumando um canto pra esconder nossos corpos Que isso Vou sair desse duto Está vindo o ar frio de fora Vem Verdade Um velho bizarro sem noção Um especialista, ok A gente não está preparado para lidar com isso Achei que isso era impossível Ok Falou, Theo Aí, nice Vamos lá Oh, não Tá, essa parte é difícil Nossa, a parte aqui é bem mais difícil que o resto, hein Tá, calma aí Aí, consegui O time daquele ali era bem zoado, pessoal Hum, tá Tá, peraí, o que é pra fazer? Hum, tá Eu entendo Acho que não posso trollar assim, né Beleza Uhum Tá Ok, adiós Epa Ok Vamos descer aqui Beleza Beleza Vamos descer aqui O jogo O jogo O que é pra fazer, hein Tá Era só time mesmo Uhum Tá Beleza Nice Ok Ok, vamos falar com aquele senhorzinho Aí tem uma chave Que abre o que exatamente Beleza Por aqui Aí você está Você gosta de ficar sumido Sumindo, né Foi difícil Mas conseguiu organizar tudo pro senhor O teu redor celestial oferece Eterna gratidão por sua ajuda Senhorita Madeline Logicamente os funcionários Tinham uma bagunça sob controle Ah, sim Claro Que humilhante Você deve estar ansiosa Para ver seu quarto É só subir o elevador E seguir até o fim do corredor Tá bom Fazer o que? Vamos ver o tal da switch Parece ótima Ok, vamos lá então, né Ah, sério Mais disso Achei que eu só ia ver a switch Meu Deus do céu Santo Pai Amado Nossa, eu consegui isso Ahn Cara, isso aqui é um labirinto Como é que está se saindo Com o senhor bizarro Eu ajudei ele a limpar Aquela bagunça toda Mas aí ele foi meio babaca E ainda acho que vai me convencer A me hospedar aqui Madeline Sério Meu radar de ideias ruins Está explodindo Com essa história Você devia dar o fora Eu concordo também com esse cara Com o Theo Eu acho que ela devia aproveitar Agora que ela já ajudou ele A limpar o lugar E vazar, sabe Tipo Agora já está tudo limpo Agora só vaza Já ajudou ele Se desaparecer agora O senhor Oishiro pode enlouquecer Não, minha filha Só some Eita Tadinha dela Ela acabou de ajudar o cara Nossa, ela acabou de ajudar ele O cara vai enlouquecer com Ou eu sem você aqui Você precisa pensar na sua segurança É, eu não gosto Da ideia dela Eu acho que ela tinha que vazar Com o Theo Oh meu Deus Não Tá, calma aí Onde é que eu estou? Ah Ah, não acredito nisso Meem Tá, calma aí Calma aí Isso aqui nem é difícil Ah, eu estou perdendo a parte fácil Beleza Ah Meu Deus Ah, como é que eu consegui trollar daquele jeito A propósito, pessoal A parte maligna dela não apareceu mais, né Nice Tá, calma aí Tá, eu entendo o que é pra fazer Só estou trolando Pera aí Não Não era pra fazer isso Opa Aí tu pula aqui Se segurar aqui Pula aqui e dá o dash Beleza E ali está ele E agora eu tiro Sua última chance Você já estragou tudo Obrigaram a uma hóspede a limpar sua bagunça Ela nunca vai querer ficar Não, ela ainda está aqui Ok A sua de presidencial é a salvação Certamente ela vai se pressionar Ah, é ele que cria essas coisas Aí está você, senhorita Madeline Me siga rápido Estamos quase chegando É, se não tivesse tampado meu caminho Com essas porcarias, né Eu seguiria você bem rápido mesmo Ah, calma aí Ok Aqui embaixo eu morro Não O que tem pra cá? Ah, meu Deus É uma abelinda essa porcaria O que tem pra cá? Ok Oh, saco Tá, o que que tem aqui exatamente? A chave, beleza É o dinheiro do senhor Oshiro Parece que a última anotação É de décadas atrás A partir de hoje o hotel está oficialmente fechado A Charlotte Organizou a equipe para subir a montanha De despedida Quase nenhum de nós Viu o topo dela Parecia um deus E essas coisas pretas que ele invoca Provavelmente são plasma de fantasma, né Ah não, velho Ah, isso aqui é fácil Como é que eu consigo morrer nisso? Ah não Ah Ah, tá Não é pra Opa Hum, tá Ah, calma aí Tô trolando Ah, meu braço Cara, esse jogo é muito vicente, pessoal Ah Tá, calma aí Aqui decanto Decanto de novo Beleza Ah, não Tá Decanto Decanto Nice Não, não, não Ah, tá Beleza Vamos lá Meu Deus Que que é isso? Tá Ah Hmm What the Eu acho que não tem como chegar ali pessoal É, tô trancado, não tem como Por enquanto não Tá Beleza Hum Nossa, isso aqui é bem difícil, hein Pera aí Ok Ah Nossa, eu bati sem querer na cabeça ali Que? Mas como é que eu... Ah, tá Meu Deus do céu Esse jogo tá começando a ficar difícil Aí Aqui estamos, nossa premiada Suíte presidencial, de fato É a própria definição de luxo rústico Vou deixar você absorver toda essa majestuosidade Sei que pode ser difícil de processar Eu achei bem simples, mas bonito o lugar, aparentemente, né? Ó, não, tem um espelho Vai sair a parte maligna dela de novo Então, aqui é show É, é linda Os móveis parecem caros E bem, espaçosa As cores são elegantes Eu achei isso também Achei os móveis legais As cores legais Dá pra ver que o senhor se esforçou muito para montá-la Eu sabia que você ia se impressionar Aham Então, dá pra subir pelo talhado aqui? Eu quase esqueci de mencionar Hóspedes estimados como você ficam em nossas melhores acomodações pela metade do preço Eu não quero ficar Dá uma descansada aí Madeline, querida Esqueça esse fracassado Você está em negação, coroa Esse resort é uma espelunca Ninguém nunca irá querer ficar aqui Caraca Alguém tinha o que dizer Ela não está falando sério, é verdade Eu Estou muito ocupado Por favor, saia, senhorita Madeline Vamos, senhorita Madeline Eu mesmo já disse Nossa, tadinho dele Ok Ok Tá repetindo, né É, tá repetindo, beleza E agora? Achei que a gente nunca ia se livrar dele Você me deve uma Coloca na lista Me deixa em paz Não era você que estava tão determinada em continuar escalando Agora de repente virou a terapeuta de um doido Por que você não vai embora? Ok, ele quer fazer uma pergunta Por que você já Você foi tão gentil comigo e depois fugiu O que eu fiz de errado? Ah, dá um tempo Você ainda não entendeu Ela só ajudou as pessoas para alimentar o próprio ego Ela nunca se importou com você Eita Cala a boca Eu só queria ajudar Vocês são patéticos Oh, não Não, 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 não Ok Ele é o primeiro chefe do jogo Ai, meu Deus Eita Beleza Ok Ok Ah, calma aí Opa Ah, errei de novo Ah, meu Deus Saco Ok Ok Ah, não Trolei 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 De novo Ah, não Hum Tá Meu Deus Aff Ah Amei Beleza Ah, não Que maluco chato Meu Deus Do céu Sai Ah, dá pra bater nele que nem no Mario Legal Que maluco chato Ok Ok Ah Ah Bem Oh, maluco Oh, maluco chato Meu Deus do céu Aquele morango ali eu pego Beleza Meu Deus, eu morri da maneira mais idiota possível Beleza Tá, eu entendi o que é pra fazer pra pegar aquele morango Eu só preciso me concentrar Ha, peguei Beleza Toma, Lê Vazei Senhor, o Shiro pare Eu só queria ajudar Decidi fechar o hotel para reparos O encanamento do segundo andar está vazando A biblioteca está uma bagunça só Sem me mencionar o buraco no teto da suíte presidencial Por favor, só me deixe em paz Ah, tadinho dele Tadinho nada, né? Tentou me matar, mas tudo bem Ah, tadinho dele Ficou olhando a gente indo embora É, ele era um fantasma, pessoal Tô pra perceber, né? Que eu terminei esse mundo? Então, pessoal, o vídeo termina por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal E comentem o que estão achando da série E quais séries futuras vocês querem no canal Fui Tchau 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 Tchau